Como eu queria que tivesse um dia de visitação no céu Eu certamente te visitaria pra matar a saudade e abraço fiel Tava lembrando os tempos de moleque, moendo o vidro, terretendo a cola e passando o cerol Favela sem as mal, com fonte ou internet, e por incrível que pareça era legal Lembrei também que a japeira do busão era nossa Tô com noção de uma quebra da outra Quando hoje eu comprava botadeira e pão nozera Pute pro irmão pra festa ou pra treta Desglete bem que me remeteu até você Me trouxe um misto de tristeza e alegria É que de lá pra cá eu não pude conhecer Alguém legal que fosse a mesma sintonia Saudade! Vou cargalhar! É que o bate e o selo morreu trocando Juntar malote naquela missão Vou cargalhar! É uma imagem ao mal Que o bate e o selo morreu trocando Juntar malote naquela missão Mais um Mais um Mais um Mais não Foi digno de dor Mais um Que o que me abraçou Sua velha chorou Hoje é lá, baby, só Como eu queria que tivesse um dia Eu certamente te visitaria Pra matar a saudade, a abraço fiel Tava lembrando o tempo de moleque Ruindo o vidro, derretendo a cola e passando o serol Favela, sem asfato, conforto ou internet E por incrível que parecia era legal Lembrei também que a japeira no muçal era nossa Loucou-moçã de uma quebra da outra Quando hoje eu comprava a montanela e pão Nós era o último rumão pra festa ou pra treta E o flash verde que me remeteu até você Me trouxe um misto de tristeza e alegria É que de lá pra cá não pude conhecer Alguém leal que fosse a mesma sintonia Saudade, gente Vou cargalhar Vou cargalhar E que partiu cedo Morreu trocando Juntar uma noite naquela missão Vou cargalhar O meu torpedo Em homenagem ao pão Que partiu cedo Morreu trocando Juntar uma noite naquela missão Mais um Mais um Mais um Mais um Foi de quino de dó Mais um Que o crime abraçou Sua bela chorou e hoje ela me tornou Desse jeito! Ainda mais um Mais uma noite naquela missão Que partiu Desse jeito